Altos montes Desprez e maldade Reconhecer errado sou Certo sou meu senhor Se ele já me perdoou Por que tanta falta de amor? Minhas lágrimas do senhor Só ele pode enxugar Os segredos da minha alma Só ele pode compreender Se aqui me julgam tanto São as rosas da minha vida Pra assarar minhas feridas Em grevida que partirei Já transpus dois altos montes Não mais olho para trás Se o vento me assopra Eu caminho mais e mais Se apontam minhas fraquezas Não desprezo quem o faz Jesus já me perdoou Nele encontrei a paz Minhas lágrimas do senhor Só ele pode enxugar Os segredos da minha alma Só ele pode compreender Se aqui me julgam tanto São as rosas da minha vida Pra assarar minhas feridas Pra assarar minhas feridas Pra vida que partirei Eu sempre que partirei Eu sempre queim Eu sempre que partirei Eu sempre que partirei Pra assar minhas feridas Obrigado.